Olha lá Quem vem do lado Depois que vem Sem gosto de viver Olha lá Que os bravos são Escravos são Os salvos de sofrer Olha lá Quem acha que perder É ser menor na vida Olha lá Quem sempre quer Vitória e perde A glória de chorar Eu que já não quero mais Ser um vencedor Levo a vida devagar Pra não faltar amor Olha você E diz que não Brilhas para mim O coração Não faz isso amigo Já se sabe que você Só procura abrir Mas não deixa ninguém ver Por que será Eu que já não sou assim Muito de ganhar Junto as mãos ao meu redor Faço o melhor Faço o melhor Que sou capaz Só pra viver Paz E aí E aí E aí Se inscreva no canal.